Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Chicana Maravilhoso! Hoje a gente vai assistir alguns vídeos antigos do Prix de Lozani. A gente vai assistir vídeos antigos mesmo, assim, de, sei lá, antigos, entendeu? A gente vai assistir o Steven McRae participando do Prix de Lozani, o Marcelo Gomes, a gente vai assistir também a Aline Cojucaru. Vamos começar pelo Steven McRae no Prix de Lozani de 2003. 2003 nem parece tão antigo assim, mas faz 21 anos. Eu já assisti a outros vídeos do Steven McRae aqui no canal, vídeos atuais dele dançando My Early, com, inclusive, a... esqueci com quem é que é, acho que é com a Sarah Lamb. Vamos ver, eu não sabia que o Steven tinha participado do Prix de Lozani, hoje em dia ele é o primeiro bailarino do Royal Opera House. Número 122, o Steven McRae, a variação do Pas de Deu, do Corsair, o Steven McRae, a 17 anos e um ano. 17 anos. Lindo, classudo, poderoso. Ó, super expressivo. O Steven sempre foi expressivo, pelo visto, né? Uma das características principais dele, pra mim, nos dias atuais, é que ele é muito expressivo, ele traz o papel aqui, ó. E, pelo visto, é uma coisa dele já, de muitos anos. Simples, duplo no fondue. Simples. Um, dois, três. Deu uma quicadinha, mas disfarçou super bem. Super enérgico. Foi bem hesitante essa prueta, mas disfarçou e seguiu. Manége. Olha o tamanho desse palco. Ó, lindo! Nossa, nunca tinha visto essa versão. Nossa, ele salta muito, né? É um bailarino de muita qualidade. Muito potente. Lindo. Uh! Nossa! O quê? Ele é australiano? Como eu não sabia disso? Gente, o Steven McRae é um dos pessoas da atualidade, assim. Eu acho ele muito bom. Ele é muito intenso, ele é muito virtuoso. É muito bom de assistir ele dançando. Agora vamos assistir Marcelo Gomes, aos 16 anos. Marcelo Gomes, em 1996. Eu não tinha nem nascido. Vai, vamos lá. Bailarino brasileiro, Marcelo Gomes, aos 16 anos, dançando o Quebra-Nozes, no período de Lausanne. Vamos ver o Lausanne. Linda essa casaca. A qualidade do vídeo. Lindo. Muito elegante. É claro que foi premiado. Nesse começo você já bate o olho e fala, meu Deus, absurdo. Gente, isso foi em 1996. Limpíssimo. Muito limpo. Em 96. Gente, a dança evoluiu muito rápido. Pensa isso em 1996. Um, dois. Eu gosto bastante dessa variação, mas tem variações masculinas que eu gosto mais. Muito linda essa casaca. Muito elegante. Preciso. Eu não entendi muito esse final, se era pra ser assim mesmo. Achei esse final meio... Depois da pirueta, sabe? Eu acho que não. Acho que não era pra ser assim. Mas é isso. Gente, é estranho ver como a dança mudou, mas ao mesmo tempo não, né? Tipo, esses balés que a gente assiste, balés de repertório, são muito antigos. E eles conseguem, continuam sendo reproduzidos até hoje. Porém, hoje em dia, a gente percebe uma diferença no nível técnico, sabe? O nível técnico hoje em dia é muito diferenciado. E pra 1996, o Marcelo tava bem adiantado. Bem adiantado mesmo. Achei de muita qualidade. O barlarino muito limpo, muito consciente. Agora a gente vai assistir a Alina Cojucaru, aos 15 anos, em 1997. Foi o ano que eu nasci, inclusive, dançando a coreografia da Artagnan. Não sei se é igual hoje em dia a gente assiste o contemporâneo e são obras pré-definidas. Não sei se eram obras pré-definidas ou se foi uma obra que a Cojucaru levou, sabe? Pra onde ser ela? Eu acho que a coreografia é muito maluca. Eu vi esse vídeo muitos anos atrás e ele me marcou pra sempre. Olha essa coreografia que doidura. Você consegue imaginar uma coreografia dessas no Prix de Los Angeles hoje em dia? Eu acho muito legal. Esse pra deixar... Gente, eu adoro essa coreografia. Vocês não estão entendendo. Eu acho muito engraçado. E aí, isso é uma coisa que mudou bastante. Porque hoje em dia você não vê meninas de 15 anos dançando uma coreografia dessa num festival competitivo. São coreografias super sérias e profundas. Não são coreografias com esse ar cômico. Geralmente a gente vê coreografias com ar cômico mais pra crianças mais novas. Mas 15 anos é bem jovem, né? É que a dança mudou muito mesmo. Principalmente no meio competitivo. Muita qualidade técnica sempre teve. Eu acho que ela saiu do Royal já. Eu não sei se ela se aposentou. Mas ela era do Royal. Aí agora do nada ela vai fazer. Olha isso. Uma acrobacia no Prix de Los Angeles. Vocês conseguem imaginar isso? Porque eu não consigo imaginar. A acrobacia no Prix de Los Angeles hoje em dia. Tipo, a coreografia dela termina com um needle. Vocês imaginam isso em 2024? Uma coreografia bem doida, né? Enfim, gente. É isso. Quero saber quais foram as impressões de vocês. E se vocês quiserem, a gente pode assistir mais vídeos antigos. Porque eu acho bem legal comparar. E tem vídeos muito antigos mesmo, tá, gente? Não no Prix de Los Angeles necessariamente. Mas tipo assim, vídeos, sei lá, velhões assim. Se eles quiserem, a gente pode assistir. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos que assistimos hoje. E vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações. E me seguir nas outras redes sociais. Arroba e as minhas chesas. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.